O que é a gestão de equipas de alto rendimento? Boa tarde Coimbra! Boa tarde! Muito boa tarde! O meu nome é Sérgio Almeida e estou cá para vos falar de equipas de alto rendimento e a gestão de equipas de alto rendimento. A minha passagem para o coaching teve sobretudo a ver com o facto de eu na altura, na última concessão em que trabalhava ter alguns desafios novos na liderança da minha equipa. Nessa altura surgiu um curso de coaching há cerca de 3 anos em que eu participei através da minha empresa e com esse curso comecei a abordar, digamos, que a minha liderança passou a ter uma forma diferente de estar com a minha equipa. A minha liderança, diria, que evoluiu bastante. E atrás dessa minha mudança de atitude apareceram outros resultados. E, a partir daí, eu percebi claramente que é possível mudar, é possível evoluir e, sobretudo, deixei de chefiar para liderar. Que é uma coisa que também vamos falar hoje. Aliás, eu acho que nós em Portugal somos um país de muitos chefes. E, às vezes, são mais chefes do que a própria equipa, não é? Há um que diz, tu vais fazer isto. E o outro diz, tu vais fazer isto. Até que chega ao último e ele já não tem a quem dizer aí o que vai ter que fazer, não é? Pois, coitado, fica frustrado e apita no trânsito, chateia-se com a mulher. Enfim. Mas, em boa verdade, este paradigma está a mudar. Fruto das novas necessidades, fruto desta nova dinámica, as lideranças têm-se vindo a adaptar cada vez mais e a trabalhar esta questão das soft skills. Cada vez mais um líder é alguém que inspira. É alguém que compreende a sua equipa. É alguém que lidera pelo exemplo, não pelas palavras. Opá, faz isto! Então, e o chefe? Epá, eu vou tomar um café. Tu ficas aí a trabalhar e logo à noite apresentas isso. Até pode resultar, mas, em boa verdade, se o exemplo não vem de cima... Aliás, já dizia o ditado, palavras levás o vento, não é? Bom, nesta descoberta das equipas de alto rendimento, eu fui percebendo claramente que a minha evolução permitia ajudar a minha equipa a evoluir. Por outro lado, a determinada altura, a própria equipa e a liderança acabam por se fundir. Ou seja, o líder, embora tenha uma posição de inspirar, pode ser claramente um membro da equipa. Há alguém que está também na equipa e não há alguém que está lá em cima no seu gabinete. Isto numa linguagem figurada, não é? Pode ter um gabinete muito bonito, se estiver perto da equipa, isso é possível. Mas claramente há alguém que faz parte da equipa. Epá, o que é uma equipa de alto rendimento? Será que o Real Madrid é uma equipa de alto rendimento? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Alguém disse que não? Ouvi muitos signos. Ok. Acho que é mais ou menos consensual. O Real Madrid é uma equipa de alto rendimento. E uma equipa de costureiras, isto é um caso real que vos vou apontar. Uma equipa de 15 costureiras pode ser uma equipa de alto rendimento. Bom, eu tenho um cliente de coaching que tem uma empresa com 38 anos que é uma empresa que está ligada à confecção de gravatas. Gravatas, essa coisa tão indispensável, não é? Nos colocam quando a gente acaba o curso. Nem sabemos bem para quê, mas temos que a usar, não dá jeito nenhum, mas enfim. Mas está aqui. Preferia a capa, o traje, embora no geral também não é fácil. Qualquer das formas, esse senhor faz gravatas. E essa fábrica, essa empresa, que está assediada em matozinhos e tem 38 anos, a partida é logo um cartão de visita fantástico, não é? Muitas empresas não passam dos 38 meses. Algumas nem das 38 semanas. E se calhar algumas de 38 horas também já é muito. Portanto, estamos de acordo, não estamos? 38 anos numa empresa, numa área tão específica como a confecção de gravatas, bom, eles devem ser mesmo muito bons no que o que fazem. Então esse senhor, que é o senhor Guimarães, que tem essa fábrica em matozinhos de gravatas, dizia-me há tempos que esta parte é à portuguesa e está muito difícil. Não sei se já ouviram isso de algum lado. Quem é que já ouviu isso de algum lado? Já ouviram? Está muito difícil. Tempos de crise. Isto está terrível. Mas depois ele mudou o discurso. E ele disse, é pá, eu tenho uma equipa de costureiras fantástica. E depois explicou porquê. Na altura da Expo 98, foi necessário fazer uma gravata. E o senhor teve a explicar a parte técnica, que eu não percebo nada. Que era uma gravata bicolor em que teria que ser completamente simétrica e ter aqui uma costura de cima a baixo. Não sei se alguém percebe de gravatas. Eu não percebo nada. Mas ele disse-me aquilo que não era muito fácil de fazer. Principalmente tendo em atenção o timing que aquilo foi pedido de um momento para o outro. Uma urgência. Umas gravatas do país para o 98. Na altura, o senhor Guimarães, a primeira reação era dizer que não, que é pá, isso é impossível. O que acontece é que a organização do evento pediu a várias empresas em Portugal e para os timings que eles estavam a pedir, ninguém conseguia fazer aquelas gravatas. Porque obrigavam a mudar toda a forma de produção, as senhoras tinham que aprender a fazer a costura de uma outra forma, enfim. Havia ali algumas dificuldades e ninguém conseguia fazer a gravata naquele timing. O que acontece é que esta empresa, a empresa de São Guimarães, reuniu com as funcionárias e apresentou o desafio, que era fazer aquela nova gravata, completamente diferente de tudo aquilo que tinha sido feito até à data, num determinado espaço de tempo. Num curto espaço de tempo. E essa equipa, já na altura, e posso-vos dizer que neste momento o elemento mais jovem na equipa, o elemento mais novo na empresa, tem quatro anos de experiência naquela área, todas as outras senhoras estão lá há mais tempo, e nessa altura toda a gente agarrou, digamos, o projeto, como se costuma dizer, com unhas e dentes. Começaram a fazer turnos. Passaram a fabricar de outra forma. Passaram a trabalhar de outra maneira. Trocaram de posto. Substituíram-se umas às outras. Enfim, fizeram exatamente aquilo que faz uma equipa de alto rendimento. O que acontece é que o senhor Guimarães, passados 12 anos, ainda fala nessa situação. E diz-me, esta atitude, a reação da equipa perante este desafio, faz com que nós hoje tenhamos ainda boas perspetivas a olhar para o mercado. Conseguimos fazer aquilo que os chineses não fazem, que neste momento é uma, segundo o senhor Guimarães, é uma das dificuldades que têm a ver com a vinda dos chineses, portanto, os produtos são muito mais baratos. Mas há uma coisa que eles não conseguem, é produzir e mudar a produção de um momento para o outro, mantendo, obviamente, a qualidade. E mais, esta empresa tem 38 anos, e é uma empresa que nem sequer, de longe ou de perto, tem a maquinaria mais avançada. Provavelmente a frota automóvel não será das melhores. Mas há uma coisa que eles têm. Tem costureiras de alto rendimento. Tem pessoas que enfrentam algo de novo como um novo desafio, não como um problema. Encaram a mudança como algo fantástico, tem a oportunidade de aprender e de fazer alguma coisa nova. E isto, para mim, foi claramente um exemplo de uma equipa de alto rendimento. A verdade é que, nas equipas, todos são necessários. Desde o melhor aos menos bons. Desde que trabalhem para a equipa. Porque uma equipa de vedetas não é a melhor equipa. Uma equipa de vedetas não é a melhor equipa. A soma das partes não é claramente a soma de todas as vedetas, mas, provavelmente, se tivermos uma equipa com menos vedetas, mas mais equilibrada, que joguem entre elas, enquanto equipa pode valer muito mais do que uma equipa de vedetas. Acreditem sempre no vosso potencial. Não deixem de acreditar no vosso valor. Incentivem os outros a acreditar no valor deles. Às vezes caímos, mas nós não perdemos o nosso valor. Ajudem o colega a levantar. Sejam como os gansos selvagens que, em equipas, chegam mais longe. Às vezes não é fácil. E ninguém disse que isto era fácil. Mas nunca deixem de acreditar. Amém. Amém.